Sr. Bueno Fala, com licença Bom dia Tudo bom, doutor? Prazer Pode se deitar e contar os seus problemas Então, doutor, tudo começou num dia quente de janeiro, de verão Inventei de me consultar com a doutora Jekyll, não sei se o senhor já ouviu falar dela E foi aí que ela acabou com a minha estima e tudo mais Nada contra, mas ela me chamou de maconheiro, usar endembolizantes Maconheiro, maconheiro Até aí tudo bem, mas Daí teve a continuação do caso que ela me pediu vários exames, doutor Isso foi bem complexo pra mim, porque eu tirei litros de sangue E fiz os exames que ela pediu E o pior foi quando eu peguei o resultado dos exames E fui levar pra ela, doutor Então, eu cheguei no consultório dela, entreguei os exames E foi aí que tudo se agravou, doutor Bem, o que você está vendo aqui hoje é consulta daquele gordinho Do Victor Buendo Hoje eu desmascaro aquele lazarendo Hoje ele, olha Bem, acho que ele está aqui já Vou chamar ele Victor! Bom dia, doutor Tudo bom? Trouxe os exames que você pediu Obrigado Espero que dê tudo certo, tá? Que seja tudo bem Bem, Victor, vamos lá Esse, está tudo bem Esse, não tem nada também Aqui, só diz o esperado Que você é gordo Está bom Paixonado, doutor? Esse daqui eu não sei o que eu pedi Nada mesmo? Agora o que interessa Durante anos a ciência tenta explicar Qual é a fórmula do ser humano perfeito Estudos recentes comprovam que Humanos que não ingerem bebidas alcoólicas Não têm tatuagem Que brigam por política E frequentam regularmente A igreja São considerados puros Agora E se Victor realmente For um maconheiro? Todo o seu trabalho Para se tornar um artista Da eterna e milenar Arte da tatuagem Foi em vão? O que? Oh, procura direito Só danada Vou olhar direito sim Diabo, véi Não Não pode ser Não tem nada Não tem nada Não tem nada Acerto Tchau Vai embora Vai embora Não preciso dos meus remédios Então, doutor Foi isso que me aconteceu Então, senhor Victor Acho que eu já tenho O seu diagnóstico É melhor você parar de usar Ma-ma-ma-ma-maconha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti